Fala galera, WP Dicas na área, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aí tirando dúvidas de inscritos, beleza? Deixa sua dúvida aí nos comentários que a gente pode trazer um vídeo pra vocês aí, é um vídeo bem bacana que eu tô curtindo muito trazer pra vocês, então vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo aqui galera, vou tentar simular pra vocês aí pelo menos umas 5 pra 10 mãos, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. A dúvida do nosso inscrito é o seguinte, se meu parceiro sai com a bomba obrigatória, no caso aqui a bomba de cena, o que a gente tem que fazer? Eu sempre falo em todos os vídeos galera, se meu parceiro saiu de bomba de cena, pode ser que ele tenha uma cena na mão, ou pode ser que ele não tenha nenhuma, pode ser que ele tenha duas, pode ser que ele tenha três. Como foi uma saída obrigada, neste caso aqui aquela regra, eu posso jogar na pedra do meu parceiro? Posso. Meu oponente lá vai jogar aqui, aí neste caso aqui, muita gente vai querer segurar aqui o jogo de cena, se eu tivesse terno aqui, eu não poderia jogar no terno, tá? Eu já teria que quebrar a cena com uma das duas pedras minhas aqui, no caso eu tenho três quina, eu tenho três ais, aqui você vai liberar o ponto maior, você vai liberar aqui a sua cena de quina, beleza? Vamos empedragar aqui novamente, já mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Ó, neste caso aqui galera, já inverteu o jogo, quem vai sair com cena aqui é o jogador aqui da esquerda, lá eu não tenho nenhuma cena, só que vai funcionar aquela mesma estratégia, tá galera? Meu parceiro saiu de cena, pode ser que ele saiu com ela seca, obviamente como a gente não tem nenhuma, a chance dele ter mais cena na mão é grande, só que a gente, neste caso aqui, temos que jogar pedras evitando de cair, pedras que virem cena para cima do meu parceiro, porque lá eu não sei se meu parceiro tem cena. Olha só, saiu com cena obrigada aqui, no caso aqui, eu tenho três quadras, dois ais, vou sair e jogar a quadra, ó, vou jogar a quadra, neste caso aqui não tem jeito, vou ter que jogar as pedras obrigada, vou jogar a quadra de quina, deixa eu só dar uma distância aqui, ó, dar uma distância ali, vamos lá. Continuando, eu tenho a bomba de quina, tenho duas cena, neste caso aqui, ó, eu vou usar a malandragem se eu estou jogando aqui, como aqui jogou a cena obrigada, eu vou segurar essas duas cena, e eu tenho bomba aqui, é uma hora boa de rolar a bomba, só que a gente tem que prestar atenção também galera, que essas roladas de bomba pode prejudicar aqui o meu parceiro, né? Eu tenho duas cena aqui, pode ser que ele não teria cena, neste caso aqui, ó, vou jogar a quina de cena, ó, como eu joguei aqui galera, quina de cena, olha só, dica valiosa de profissional, se eu joguei essa cena de quina aqui, eu aqui já tenho que saber que meu parceiro tem cena na mão, pelo menos mais uma, então aí já deu para matar a charada, né? Vamos agora para mais uma mão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá agora galera, terceira mão, iniciando, bomba de cena novamente saindo obrigada, olha só, bomba de cena, lembrando, meu parceiro só com a bomba de cena, pode ser que ele não tenha mais cena, ou pode ser que ele tenha mais outras poucas pedras, na lógica você deve quebrar a pedra obrigada, mas aí prestando atenção no jogo, ok? Vamos lá, meu parceiro aqui é oponente, né, jogou a cena de duque, eu só tenho um duque e eu só tenho uma cena, lembrando, meu parceiro saiu com a pedra obrigada, então, duas possibilidades que você poderia fazer. Se você não tivesse esse duque aqui, vamos supor que você teria essa bomba de duque, você poderia rolar ela, mas ela não está na sua mão, então você não vai jogar essa pedra aqui, você vai jogar a sua única cena fora, porque aqui você vai quebrar um jogo obrigado que seu parceiro saiu, porque você não sabe se ele tem cena, e aqui vai ficar duas pontas para ele jogar. Claro que se o oponente aqui tem ais de duque, ele está cheio de duque, ele vai virar dois duques ou vice-versa, né, se ele tiver vários ais, ele vai virar dois ais, mas isso aí é início de jogo, muito relativo, é, como seu parceiro saiu de cena, então, é um jogo inicialmente vai contar muito com a sorte. Vamos agora para a quarta mão para ver como é que vai desenvolver esse jogo aí. Então, galera, vamos lá, novamente, quem vai sair é a cena obrigada, estamos aqui na quarta mão, já mostrando para vocês aí como que funciona, e aqui vai continuar o jogo. Lembrando, cena obrigada, cena de quina, jogou cena de quina. Vamos lá, aqui, eu estou nessa mão aqui, meu parceiro saiu com a cena, como eu sempre falo, meu parceiro saiu com a cena, pode ser que ele tenha apenas mais uma cena na mão, duas, mas na maioria das vezes pode ser que se a gente deixar essa cena, vai prejudicar ele, porque ele saiu com ela, obrigado. E aqui, ó, temos três cenas para jogar, você tem que jogar uma das três, aqui a gente vai jogar cena, deixa eu ver, cena de terno, porque o terno tem mais pontos, mas a gente tem três terno e três ais. Vamos jogar o cena de terno aqui, ó, a gente joga o cena de terno, se a gente tivesse essa bomba de quina lá, a gente poderia rolar, tá? É uma ótima hora para rolar, para a gente ter rolado essa bomba, mas vamos lá continuar o jogo aqui, ó, eu tenho três cena e jogamos aqui uma cena de terno. O que a gente vai fazer aqui, ó, eu tenho aqui quina de quadra e tenho dois ternos. Eu vou jogar uma pedra aqui, no caso aqui eu evitaria de jogar a pedra de quadra, só que aqui eu sou o último jogador a bater, então eu tenho que jogar um jogo para aqui ficar na vez. Ó, vou jogar aqui um terno de ais, ó, terno de ais, deixa eu só abrir um pouquinho aqui as pedras para tentar jogar aqui pelo menos as três mãos, mais ou menos. Ó, aqui eu saí o jogo com cena obrigada, eu ainda tenho uma, só que neste caso aqui vou tentar segurar ela caso venha a cena e eu fosse, eu joguei ela obrigada, porque eu não posso forçar essa cena que foi a pedra que eu joguei, beleza? Como a outra jogada anterior, se eu virasse do a cena, meu parceiro saberia que eu teria mais uma cena. Agora, não quer dizer que se eu jogasse uma cena aqui, quer dizer que eu teria mais mais cena na mão, beleza, galera? Então vamos lá, como a gente saiu o jogo, a gente pode rolar a bomba, tá? Muita gente já fica segurando a bomba, caiu na mesa e você já rola. Não, rolada de bomba é estratégica. Vamos lá, aqui não tem muita coisa para fazer também, ó, como eu falei, rolada de bomba é estratégica, tá? Até na segunda rodada ainda você pode rolar. Como foi uma saída de jogo, obrigada, galera. Essa rolada de bomba aqui é interessante, tá? Agora, se fosse uma jogada aí já estratégica, você deveria repensar a sua jogada de rolada de bomba, beleza? Ó, vamos lá. Novamente aqui, ó, eu tenho aqui quina de ais. Quina de ais, galera. Como o jogo se iniciou, não quer dizer que lá está cheio de ais. Então, a jogada aqui interessante seria o seguinte, a gente teria que botar duas quinas, beleza? Por que, WP, você vai botar duas quinas, ó? Se a gente bota duas quinas, a gente sabe que tem cinco quinas fora. Agora, se a gente bota dois ais, a gente tem dois ais na mão e vai ficar mais ou menos aí três ais fora. A chance do nosso parceiro passar é grande. Então, a gente tem que fazer aqui duas quinas. Até porque duas quinas, cena de quina está na mesa. Então, não atrapalharia meu parceiro. Lembrando também que a gente aqui não tem quina, tá? A gente fez esse jogo aqui para o meu parceiro que saiu com pedra obrigada. Então, ele tem que saber jogar esse jogo. Ó, novamente aqui, ó, quina de quadra, ó. Quina de quadra é a única pedra que ele jogou lá. Aí, aqui, galera, ó, eu tenho apenas uma quadra e eu tenho duas quinas. Muita gente vai falar, ah, não sei o quê, meu parceiro virou duas quinas, não vou jogar na pedra dele. Já que eu só tenho uma quadra, vou jogar na quadra. Não, você saiu o jogo, galera. Quem tem que jogar para você é seu parceiro. Então, você vai jogar uma das duas pedras aqui. Claro, você vai jogar aqui a quina de duque, ó. E o jogo vai decorrendo nisso aí, tá, galera? Esse jogo aqui a gente não vai terminar ele, tá? Só para vocês terem noção como é que funciona a saída de cena obrigada. Vamos agora para mais uma. Vai ser a última saída. Vamos tentar se a gente consegue bolar mais um jogo aí para vocês. Vamos lá. Vamos lá agora, galera, para a nossa última mão. Uma mão interessante, né? Ó, vou sair com a bomba de cena. Como eu falei, você sai com a bomba obrigada. A chance de você ter menos cena na mão é de 50%, cara. E esse 50% sempre vai fechando o cerco. Aqui eu tenho três cena. Aqui eu tenho duas. Ou seja, se eu estou jogando aqui, eu já vou usar a malandragem de virar duas cena para cima dele. Vamos lá. Ele saiu de cena. Aqui eu tenho três terno. E tenho quatro liso. Vou jogar o liso. Vou jogar o liso. Aqui aquela velha dica de bomba. Se eu tenho a bomba de liso, eu rolo. Porém, quando o meu parceiro saiu de cena lá, eu tenho essa cena de quadra. Eu posso quebrar. Só que aí eu vou ficar sem cena. Beleza? E se eu jogasse o liso aqui, eu ia ficar jogando o último liso. Mas se o seu parceiro saiu obrigado, você tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso aqui. Aqui eu vou jogar a quadra de quina, porque eu vou ficar com mais uma quina na mão. Aí aqui eu saí com cena de bomba de cena. Neste caso aqui, meu parceiro não rolou a bomba de liso. Mas se eu jogar meu liso aqui, virar duas quinas, eu vou ficar com jogo de quina. Mas a quina vem e volta a cena. E a cena a gente não temos, tá? Então, neste caso aqui, a gente teria que evitar ficar virando duas pontas. Neste caso aqui, a gente poderia botar aqui o Ice ou o Terno, né? Vou botar esse Terno. Vamos lá, botamos o Terno. Aqui ele pode fazer dois liso, mas como ele tem um jogo bom de liso, ele vai virar a bomba de Terno. Aqui a gente vai deixar esse liso livre, porque aqui não tem como entrar a cena, né? Porque a cena já tá na mesa. A gente vai botar aqui, cadê? É o Terno de Duque, ó. Vou botar o Terno de Duque. Aí aqui, aquela estratégia, ó. Eu tenho aqui a cena pra pôr cá ele lá em cima, né? E eu posso deitar a bomba de liso. Essa bomba de liso aqui, galera, não role. Agora que é a estratégia de rolada de bomba, tá? Por que você não vai rolar, WP? Aqui, esse jogador aqui é o último jogador a bater. Ou seja, só se é o último jogador a bater e seu oponente à direita tá na vantagem, você tem que jogar pedra dura. Você vai fazer isso aqui, ó. Botei pedra dura. Ó, vou botar aqui liso de quina, né? Fechou o cerco lá. Neste caso aqui, eu já vou botar quina de cena, né? Aqui já passou também, ó. Aqui a gente vai botar cena de ais, ó. Aqui vai botar, deixa eu ver, ais de quina, ais de terno. Tem várias quinas fora, né? Deixa eu ver aqui. Lá ele matou a quina, então a jogada certa seria essa aqui, tá? Por que seria a quina, WP? A quina, galera, só falta mais duas fora. Falta a bomba e outra pedra. E a gente jogando a quina, a gente força, se ele tivesse quina seria muita sorte, mas a gente força ele pra quebrar essa cena. Aqui a gente ainda tá na vez, ó. Cadê a cena de terno? Ó, cena de terno. E olha só, uma bomba aqui foi pro pau, ó. Quina de duque, matou lá com quina de duque. Aqui ele joga terno de quadra. Ó, aqui a gente tem duas bombas pra rolar. E todas as bombas a gente vai acabar se dando ruim aí, né? Mas vamos lá. Terno de quadra, vou botar aqui a bomba de quadra. Aqui eu já deduzi que lá não tem duque, mas eu não jogo. Eu vou jogar aqui quadra de liso. Aqui caiu duque lá pro meu parceiro. Ele não rolou. Claro que a gente tem vários duques na mão, mas a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. A gente virando duque. Aqui a gente fica com duas pontas de duque. Só que a gente tem que saber o que vai jogar. Se a gente faz esse duque aqui e a bomba tá aqui, meu parceiro pode passar. E se a gente deixa esse liso livre aqui também, a bomba pode ser rolada. A gente bota esse duque de ais e duque de quadra. Só que o duque de quadra é nosso garante, tá, galera? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Eu vou deixar o jogo só por aqui, tá? Acho que alguns vão ficar curiosos aí como é que foi a final. Mas a intenção era só mesmo de mostrar como é que é a saída de cena, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, não se inscreva. Foi uma dúvida aí que eu sempre falo nos meus vídeos, mas é uma dúvida bem interessante. É uma dica também interessante pra tá trazendo aí nos nossos vídeos, beleza? Então espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva aí. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau e fui!